Olá, todo mundo! Como você está? Já está preparado para mais uma aula de inglês? Bom, como você já sabe, nós temos algumas tarefinhas para fazermos e que nós chamamos de tarefas obrigatórias. O que precisamos fazer nesse momento? Ir até o nosso Classroom, fazer as questõezinhas que vêm de cada dia certinho com cada conteúdo que vocês trabalharam naquele dia. Por exemplo, hoje, além das outras disciplinas, nós teremos duas questões de língua inglesa. Responda as questões com bastante atenção, bastante cuidado, envia a atividade e um detalhe bem importante, não esqueça de voltar na atividade e clicar em concluir. Só assim o seu professor vai receber a sua atividade certinha. Mas, teacher, eu não tenho Classroom, então o que eu faço? Lembra que você pega aí na sua escola, na data combinada com o seu diretor ou diretor, aquelas atividadezinhas, então são essas atividades que você vai retornar para a escola na data combinada e ela já vai fazer parte da sua presença. Eu acho que vocês já estão bem esclarecidos em relação à presença diária de vocês, né? É bem importante não esquecer esse processo diariamente. Porque se eu deixar acumular, ao invés de eu ter todos os dias dez questões, elas vão multiplicando. Lembram disso, né? Bom, mas para nós começarmos a nossa aula, abrirmos com chave de ouro, nós temos uns beijinhos hoje bem especiais. Vamos ver para quem é? Vamos ver quem que entrou em contato com a teacher nesse período aí das nossas aulas? Olha só, nós temos a Beatriz. Ela pediu para mandar um beijo para a teacher Vânia. Sabe de onde elas são? Do município de Porto Rico, do Colégio Estadual Manuel Romão Neto. Beijo para vocês duas e também para todos os seus alunos em teacher Vânia. Outro beijo especial é para a Milena Feliciano, do Colégio Edson Pietrobelli, da cidade de Ponta Grossa. Beijo para você e para todos os seus amigos e professores. E o Edgar, lá do município de Açaí, do Colégio Barão do Rio Branco. Beijo bem grandão para você também, Edgar. Então, todos já estão preparados? Caderno e caneta na mão? Vamos à nossa aula? Hoje, nós vamos revisar o Present Continuous. Todas as suas formas. Forma afirmativa, negativa e interrogativa. Começando então. Vamos ler essa comic strip que nós temos aqui. Então, olha lá. Bastante importante observar. A estrutura afirmativa que nós vamos ver agora. Observem que a teacher deixou de outra cor o verbo to be e também aquele acréscimo, que são as três letrinhas, ing, para eu dar ação ao meu verbo. Porque eu estou fazendo a ação nesse momento de fala. Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, o menino diz assim. Hi, my name is John. I am waiting here for my friend. O que o John está fazendo nesse momento? Ele está esperando aqui, ele está sentadinho, esperando pelo amigo dele. Ok? Afirmativa. Vamos para a estrutura negativa. He is on the way. Ele está a caminho. But he isn't. Olha a forma negativa aqui. O não contraído. Coming. Olha o ing. Esse verbo terminava em e de acordo com a regra. Nós retiramos o e e substituímos por ing. But he isn't coming by bus. Forma negativa. Forma negativa. Mas ele não está vindo de ônibus. Estão percebendo? Negativo do verbo, mais a terminação ing. Seguindo. Olha a estrutura interrogativa. Hi, are you waiting for me? Oi, você. Olha o verbo lá. Lembra? Quando é interrogativa, o verbo vem antes do meu pronome. Você está esperando por mim? Olha lá a carinha do amigo. Ai, chegou, né? Então, forma interrogativa. Vamos ver a short answer. Que é aquela respostinha rápida. Sim, eu estou. Não, eu não estou. Então, olha lá. Yes, I am. Sim, eu estou. E olha a pergunta que ele faz na sequência. Are you going somewhere else? Você vai em mais algum lugar? Olha só a pergunta. Começou com o verbo, colocou o acréscimo do ing no verbo go e continuou a sentença. E ele responde. No, I am not. E aí, ele vai ou não vai? A resposta dele, negativa. Não, não vou. Ok, então? Conseguiu dar uma lembradinha aqui no nosso conteúdo? Vamos para a parte prática? Vamos fazer os exercícios? Então, me acompanhe. Vamos ler esse texto e depois da leitura, nós vamos fazer algumas questões. Lembrando, escuta a teacher fazer a leitura. Eu não vou traduzir todas as questões. Lembra que nós não precisamos traduzir palavrinha por palavrinha. Muitas delas vocês já conhecem. Só prestem bastante atenção agora. Today is Saturday and my family and I are relaxing at home. My father is washing his car now while my mom is baking cookies for our coffee. Me and my younger brother are playing basketball. I love sunny days. E aí, que tipo de dia que ela gosta? Sunny days. Ok? Vamos para o exercício, então. Is the father playing basketball? Você pode responder de forma curta ou não. A pergunta é, o pai está jogando basquete? Então, veja a informação aqui. Letra B. What is the mother doing? E a mãe? O que ela está fazendo? Temos essa informação aqui no texto também. E letra C. Are the kids playing basketball? As crianças estão jogando basquete? Leia a informação no texto. Observe. Todas as perguntas a teacher fez na estrutura interrogativa. Então, o verbo veio antes do pronome. Olha aqui, o pronome mother. E aqui veio o verbo antes. Lembrando que essa pergunta tem uma WA question que a gente já trabalhou. E aqui o verbo antes do sujeito, kids também. Então, presta bastante atenção, releia o texto e faça as questões aí no seu caderno. E aqui o verbo antes do sujeito. E aqui o verbo antes do sujeito. Let's check the answers. Vamos corrigir então? Lembrando, na correção pode acontecer da teacher escrever alguma coisa e você ter escrito outra aí no seu caderno. Não se preocupe. Lembrando que nós temos as duas formas. Ou a short answer, que é aquela forma mais curta de responder. Ou então você copiar como está lá no texto. Se a resposta for aquela, está tudo certo. A teacher vai sinalizando para vocês. Vamos lá então? Primeira questão. O pai estava jogando basquete? Não, ele não estava. Ou eu posso colocar... O pai estava... está lavando o carro. Ok? As duas formas estão corretas. What is the mother doing? E a mãe, o que ela está fazendo? She is baking cooks. Olha aqui. My mom... Então, seria... The mother is baking cooks. Ela está fazendo biscoitos. Are the kids playing basketball? As crianças estão jogando basquete? Yes, they are. Sim, eles estão. Ou aparece aqui. Me and my younger brother. Eu e o meu irmão. Então, they are playing basketball. Então, das duas formas está correto. Ok? Vamos ao próximo exercício? Aqui vocês vão ter que adivinhar. É uma brincadeira. Precisa de muita intuição e prestar atenção. What is happening here? O que está acontecendo aqui? Tenta adivinhar. Observa a carinha do menino. Ele está todo feliz. Veja lá. E tenta adivinhar. The boy is playing soccer. O menino está jogando futebol? Ou the boy is taking pictures? O menino está tirando fotos? E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. E aí, presta bastante atenção na imagem para você responder corretamente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto